Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo eu vou falar 5 itens de decoração que se usava muito em casas simples, em casas mais humildes e poucas pessoas conheciam esses elementos, praticamente ninguém quase usava mas hoje em dia está super em alta na decoração e está se usando muito em casas mais sofisticadas, inclusive alguns elementos as pessoas costumavam jogar fora não tinha tanto valor na decoração como no dia de hoje, mas para continuar esse vídeo galera, não esquece de se inscrever aqui no canal de deixar seu like e também ative o sininho para receber mais vídeos aqui do canal o primeiro item é o cimento queimado, era muito usado em casas do interior, em casas de pessoas simples mas ele ficou popular porque está se usando muito na decoração e agora ele está sendo usado em casas mais sofisticadas enfim, ele está bem valorizado e por isso as marcas criaram vários tipos de pisos com efeito cimento queimado além disso ele pode ser combinado com qualquer estilo de decoração, seja rústico, moderno, contemporâneo inclusive o estilo industrial ele cai muito bem o segundo item é o cano de PVC que é um elemento barato, é um item artesanal reciclado que dá para criar muita coisa interessante muitas pessoas não tinham tanta criatividade antigamente pelo fato de ter internet, de se inspirar, tem várias ideias e dá para se utilizar na decoração como um item decorativo por exemplo, dá para fazer lindas luminárias e criar uma composição no ambiente também dá para criar alguns móveis, como por exemplo uma estante e os tubos de PVC eles combinam muito bem com o estilo industrial mas se você quer criar apenas um detalhe ali, uma composição também dá para combinar com outros estilos criando ali apenas um detalhe industrial e o terceiro item são os caixotes de feira antigamente as pessoas jogavam fora, não tinha tanto valor mas hoje ele está super em alta e queridinho na decoração dá para criar várias ideias interessantes com o caixote de feira pode ser um espaço para plantas, uma estante dá para montar uma divisória dá para montar uma composição no hall de entrada um espaço para colocar os sapatos formar um banquinho também que fica muito interessante ele pode ser muito utilizado em uma decoração rústica uma decoração moderna ou industrial o caixote de feira, além dele ser barato ele é um elemento que está em alta na decoração então ele pode sim dar um destaque na decoração do ambiente o tijolinho aparente é um item decorativo que se usava mais em casas simples as pessoas mal falavam, as empresas mal fabricavam revestimento de tijolinho aparente hoje em dia, as empresas fornecem porcelanatos, revestimentos em tijolinhos aparentes com vários tipos de texturas tem o tijolinho branco, tem tijolinho mesclado cores mais claras com cores mais escuras que traz aí um toque rústico então esse material pode ser combinado com qualquer estilo e pode ser usado em qualquer ambiente da casa o grande diferencial do tijolinho hoje é que ele pode destacar uma parede e valorizar muito o ambiente então se você quer dar uma pegada mais sofisticada uma decoração rústica ou industrial enfim, o tijolinho ele vai se combinar com qualquer estilo e em qualquer ambiente da casa ele pode ser feito também não só com o porcelanato mas também pode ser feito com cimento e gesso então pra quem quer gastar menos podem também estar fazendo aí seu próprio tijolinho e outro item é o bloco de concreto esse é um elemento estrutural mas também pode ser usado na decoração tem muitas pessoas que usam pra fazer bancos e jardim geralmente se usa muito em áreas externas, varandas mas também pode ser usado em áreas internas o bloco de concreto ele dá pra combinar com o estilo rústico ou também o estilo industrial então ele combina bastante com esses dois estilos então dá pra criar várias coisas com bloco de concreto pode ser feito um rack dá pra fazer uma estampa uma mesa lateral, uma mesa cabeceira e até mesmo uma mesa de centro ele pode sim dar um detalhe diferente na decoração então pessoal, esses elementos as pessoas consideravam pobre, barato, cafona, enfim mas hoje em dia tá uma febre são elementos simples, mas que pode dar sim um toque diferenciado e valorizar qualquer decoração enfim, se você gostou deixa aí nos comentários se você usaria algum desses itens na sua casa e se você quer fazer um projeto ou se você quer se inspirar em algum dos projetos que eu faço então clica aqui no Instagram de Arquidecore eu vou deixar o link na descrição e nos comentários e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações eu espero vocês nos próximos vídeos tchau, tchau e até a próxima tchau, tchau